Pessoal, vamos lá para cima, vamos lá para o Flybridge, para conhecer o espaço maravilhoso que está, vem bora. Chegando no Flybridge, olha o espaço disso, mais uma sala enorme aqui, para o pessoal curtir o visual do mar de cima. Muita sofisticação, muito conforto, aqui você fica muito bem, tem até mais um fogão, geladeira, pia, geleira, para pegar a cervejinha, fazer a carninha, e você está aqui no Flybridge, curtindo o visual, tem bastante gente aqui em cima, e você pode ir deitado, ficar tranquilo, até olhar, dar uma olhadinha, o que está acontecendo lá embaixo, para ver se está tudo certo. E aqui, mais um comando com alta tecnologia, você pode navegar em pé, para ter um visual melhor, ou ir na poltrona e navegar setado, com bastante conforto. Equipamentos que tem lá embaixo, aqui igual, todos os instrumentos de navegação, satélite, GPS, sonar, tem rádio para comunicação, segurança e tecnologia, é aqui no comando da chefe Ariad. Agora vamos lá fazer a proa da embarcação? Temos um belo passadiço, você anda tranquilamente, nada de ficar se segurando, tem espaço para chegar na proa, perfeito com segurança. E aqui é onde a mulherada gosta, de se banhar, um sofá maravilhoso, enquanto elas estão se banhando ali, dá para a gente ficar sentado aqui na frente, tomando uma cervejinha, curtindo o visual, porque aqui, amigo, na frente, só tem o mar. E aqui a gente termina, essa viagem, por dentro, da Sheffery Art 620, com assinatura do design Pini Farina. Parabéns, Márcio, parabéns a Pini Farina e a Lancha, ficou um sucesso, nossos mares agradecem. Abraço, pessoal! E aí E aí E aí And E aí E aí Obrigado.